Flash E o resto do mundo Eu não quis saber Fiz o meu mundo e tudo fiz pra ver Que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso tinha subido Dei também motivos pra confiar em mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de ti Não me toca Não quero saber se eu não me toca Não quero saber do teu amor Então agora não me toca Não quero saber se eu posso me tocar Não quero saber se eu posso me tocar Mas pra ti sou sem dúvida Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu 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 Pizeses escândalos, prejudicam-me várias vezes Por rabios teus Eu te respeito, mando-me confido em mim Pois digo, centro e equivo-o Isto é o que é de bom Eu queria só pra ti Mas se tu compraste tu nunca soubeste, não Não, não, não Que cariça, te cariño Enquanto tu te sei Tchau, tchau.